Pessoal, nesse vídeo eu vou falar para vocês qual tinta nós usamos para pintar nossos vasos aqui no Pintal Produtivo e quais tintas vocês podem estar usando para pintar os vasos de vocês. E fica com a gente até o final desse vídeo, porque nesse vídeo também nós vamos falar sobre os nossos sorteios. Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Davi Carvalho e você está no Pintal Produtivo. Bom pessoal, direto ao ponto, hoje nós vamos falar sobre tintas para ser mais preciso, como está no começo do vídeo. Vou mostrar para vocês aqui qual tinta nós usamos para pintar as nossas peças e vamos falar também quais outras vocês podem estar usando nas peças de vocês. Vamos falar também como você pode fazer para ter tintas de várias cores, como você pode fazer para chegar nessas cores partindo da cor principal, que é a cor branca. Para você não ficar gastando dinheiro com tinta. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de duas tintas que nós usamos aqui no Pintal Produtivo e tem dado muito certo. Aliás, duas marcas. Mas eu já quero dizer para vocês, pessoal, ignorem as marcas. Eu só vou falar o nome delas aqui porque eu tenho certeza que muitos de vocês aí vão me perguntar nos comentários. Aliás, todos os produtos que a gente usa aqui, pessoal, tem link para vocês comprarem na descrição, ok? O que eu quero deixar bem claro para vocês também é que eu não sou um especialista em tintas. O que eu vou falar para vocês aqui, aliás, tudo o que eu falo para vocês aqui é baseado em nossa experiência. O que tem dado muito certo, né, claro? Senão eu não estaria aqui passando para vocês. Bom, vamos lá para o que interessa, então. Quando nós falamos de tinta, abre-se um leque muito grande, pois existem, pessoal, vários produtos no mercado das diversas marcas. Cada um para uma finalidade. Nós temos tinta para automóvel, temos tinta para metal, tinta para avenaria e temos tinta até para madeira. E qual é a tinta que nós escolhemos para pintar os vasos aqui do Quintal Produtivo. Levando em consideração que o nosso vaso é de concreto ou cimento, eu não sei como vocês gostam de chamar aí. Deixem aí nos comentários para eu falar nisso. Levando isso em consideração, pessoal, nós procuramos optar por tinta de parede mesmo, né, tinta para avenaria. Porque essa tinta que nós escolhemos é uma tinta acrílica, uma tinta econômica, vocês já vão entender o porquê aqui no vídeo. E é uma tinta, pessoal, para áreas externas. Uma coisa que eu sempre falo para vocês aqui, pessoal, vai produzir vaso, procurem usar produtos para áreas externas. Desde tinta, de verniz, resina, tudo para áreas externas. Porque o seu cliente pode colocar o vaso no sol, em chuva constante, isso pode vir danificar o seu vaso, se o seu produto não for preparado para isso, né. Ah, Davi, mas eu posso estar usando aí um esmalte sintético, uma tinta para madeira? Pessoal, não sei dizer para vocês. Eu sei que eu não recomendo vocês estarem fazendo isso, mas existem outras alternativas. Existem resinas aí no mercado que já vêm tingidas, eu acho que você pode tingir ela também. Não sei, eu vou deixar um link na descrição aqui de vídeos falando sobre essa resina. E também, pessoal, tem outra tinta no mercado que é até mais resistente que essa aqui que eu estou falando para vocês. Que é essa que nós usamos aqui no quintal produtivo. Que é uma tinta também que é para essa finalidade, né, que é a tinta piso. Tinta para pintar pátio, estacionamento, quadras e etc. É uma tinta muito resistente, né, para aguentar os interpéries desses lugares. Tem que ser uma tinta muito resistente. Eu vejo muito vídeo aí do pessoal usando esse tipo de tinta. Eu nunca usei aqui, por quê? Porque não tive problema até agora com essa daqui, ok? Então, a tinta piso é uma que eu recomendo para vocês. E a resina tingida também, tenho certeza que vocês vão gostar. Só que a resina tingida, eu não sei se vocês conseguem fazer outras cores. Eu acho que ela já vem em uma cor só, pessoal. Tem que dar uma pesquisada aí, ok? Bom, aqui nós trabalhamos então com duas marcas. Trabalhamos com a Coral e com a Qualyvinil. E eu já vou falar para vocês a diferença dessas duas marcas. Pessoal, ignorem as marcas. Existem tintas acrílicas aí no mercado, né? A tinta que a gente usa aqui, eu acho que não é a base d'água. Não tenho certeza, não. A que a gente usa aqui não é a base d'água. Eu vou deixar o link na descrição para vocês comprarem ela. Ó, se atendem. Produtos para áreas externas, ok? Então, vamos lá. Coral e vinil e tinta coral. Qual é a diferença entre as duas? Na qualidade final, nós não vimos diferença alguma. Porém, a coral, ela é mais cara que a Qualyvinil. Mas é algo que vocês têm que colocar na balança, pessoal. Por quê? A Qualyvinil, ela é mais barata, mas você tem que dar mais demãos aí no seu vaso para chegar no resultado da coral. Com duas demãos ou uma demão a menos, você já consegue chegar num resultado bem legal com a tinta coral. Mas, como eu disse, né, no resultado final aí de qualidade, não vimos diferença alguma. Hoje nós estamos trabalhando com a tinta coral. Eu não tenho nenhuma embalagem aqui para mostrar para vocês, porque é uma dica que eu dou para vocês até. Assim que chega aqui para a gente, nós já colocamos em uma embalagem de patch aí, nessas embalagens descartáveis, acho que eu posso dizer assim. Pois fica mais fácil para vocês estarem trabalhando. E por que eu disse que é uma tinta econômica? Reparem, pessoal, que é uma tinta bem concentrada, bem concentrada mesmo. Se eu não me engano, o fabricante, ele manda vocês estarem diluindo ela a cerca de 30% a 40% de água aí. É muito importante vocês estarem seguindo as recomendações do fabricante. Quem manda diluir aí, eu acho que de 30% a 40%, se não for 50% de água. Mas eu vou colocando aqui, pessoal, até chegar na consistência que eu quero. E olha só como fica. Uma tinta bem homogênica, bem misturada. Isso é muito importante. A tinta ficar bem misturada mesmo, bem homogênea. Homogênea ou homogênica? Não sei, pessoal. Não sei dizer. Deixe aí nos comentários. Beleza, Davi. Já preparei minha tinta. Tudo preparado, tudo legal. Só que eu não quero pintar todos os meus vasos de branco. Aliás, eu não recomendo que vocês façam isso, pessoal. Imaginem só se nós fôssemos comprar aqui uma tinta para cada cor. Seria uma, duas, três, quatro, quatro cores. Meu, vocês iam gastar um dinheiro legal, né? Aliás, eu ia gastar um dinheiro legal aqui. Para nos ajudar com isso, nós temos os pigmentos, né? Os corantes xadrez. Eu gosto de chamar de pigmento. Eu não sei se vai focar aqui, pessoal. Câmera de celular, né? Já viu. Mas é o que está tendo. Corante xadrez. Vocês vão encontrar, pessoal, em várias cores. Aliás, isso aqui é uma mão na rota. Isso aqui ajuda demais. Mas nós que trabalhamos com artesanato ancorante à base d'água. E vocês podem estar diluindo aí na tinta de vocês. Vou deixar um exemplo aí para vocês verem da cor azul. Não tem segredo para vocês usarem. Basta vocês adicionarem na tinta. Lógico, depois que ela já estiver diluída, né? E é importante que vocês agitarem ela antes de usar. Aí vocês vão colocando, pessoal. E mexendo até chegar no tom que vocês querem. Aliás, vai chegar uma hora aí que ela vai, vamos dizer assim, que se saturar e não vai passar mais de uma determinada cor. Na hora da pintura, usem a criatividade de vocês. Existem inúmeras maneiras de vocês estarem pintando um vaso. Percebe-se que esse aqui, ó, é um bronze, né? Eu considero que é um bronze, um fundo branco. Esse aqui é um amarelo ouro, que ainda não está resinado, pois esse está sem brilho. Mas para fazer é muito fácil também. É o amarelo com as pintadas do ocre. O laranja é o amarelo com o vermelho. E assim vocês vão fazendo, pessoal. Tem pintura com efeito madeira, que eu já mostrei como faz aqui no canal. Temos pintura submersa, né? Com efeito marmorizado. E nós fazemos com o verniz vitral. Como eu disse, existem muitas pinturas que vocês podem estar fazendo. Todos esses produtos que eu estou falando aqui, vocês se encontram na descrição do vídeo. Agora sim, pessoal, vamos falar do nosso sorteio. Nós vamos sim fazer os sorteios aqui no canal. Pelo menos um sorteio por mês. O que falta, pessoal? A gente está organizando como vai funcionar. Por quê? Um vaso desse aqui fica enviado. Nós estarmos enviando para vocês, como esse daqui. Até esse daqui é meio complicado. Esse daqui já é mais fácil. Esse daqui, outros modelinhos pequenos que nós temos aqui, já é mais fácil, né? Uma floreira que a gente pode estar enviando para vocês também é mais fácil. Esse daqui mesmo, pessoal, nós vamos ter que fazer teste. Porque a gente sabe que os correios não têm muito cuidado com os nossos produtos. Agora imagina só um vaso de cimento, né? Você está aí ansioso porque você ganhou e um vaso chega todo quebrado na sua casa. Então a gente está vendo essa questão aí também. Estamos vendo também como vão funcionar as regras do sorteio. Para todos vocês poderem participar. Além desse sorteio, nós estamos planejando outro sorteio, mas somente para membros. Pessoas que vão apoiar o canal aí com uma quantia em dinheiro. Vamos dizer assim. Você já nos apoia aí deixando o seu like, né? Dando a sua visualização, compartilhando o vídeo. Isso aí já é um apoio gigantesco, pessoal. A gente agradece muito. Só que a gente tem aqui a aba Seja Membro. E você, sendo um membro aqui do canal, a gente tem que, vamos dizer assim, dar algum benefício para vocês também, né? Então, por enquanto, a gente não tem nenhum membro ainda, né? Eu acho que foi semana passada que a gente ativou essa opção. Então a gente vai fazer o sorteio para membros também. Mas ainda estamos planejando, pessoal. Mas isso aí é uma forma de vocês estarem apoiando o nosso canal também. Lógico, se vocês puderem e quiserem. Outra coisa que eu ia falar para vocês é... Sobre rifas, pode ser que role algumas rifas aqui também, pessoal. Um valor bem simbólico, né? Porque aí, meu, um sorteio por mês, se a gente for fazer, é muito pouco. Aí, tipo, a pessoa pode ganhar uma rifa, pode ganhar nesse sorteio por mês. E vai ter aí um sorteio para os membros, né? Como forma de benefício, ok? Mas vai sair. Primeiro vai ser o sorteio para todo mundo. Depois, em sequência, para os membros. E assim vai. Beleza, pessoal? Galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter ajudado vocês aí de alguma forma, né? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem em gostei. Fiquem à vontade para comentar e se inscrevam no canal para mais vídeos como esse aqui. Outra forma de vocês estarem apoiando o canal é que quando vocês forem comprar algum produto desse para fazer vaso, se vocês comprarem pelo link que está na descrição, você ajuda o canal aí a estar ganhando uma comissão, ok? Valeu! Falou! Falou!